A direi 0.5 no corpo A direi 0.5 no corpo A direi 0.5 no corpo Juro mesmo hoje é pra ficar louco Codeína na fanda de ananás Que a trefa disso do que eu lhe disse tanto faz Eu lhe disse tanto faz Primeiro acendo o cachimbo da paz Chora e sabes quem te satisfaz Junitor e moho teu rapaz Se queres guerra eu quero paz Tá contigo no meu quarto a sós Fazer amor debaixo dos lençóis Nos trago o bandelo pra te deixar pra depois E a meta se engaste Rebendo a minha casca e depois do caixa Tá sem me dori e ela nos chama de Kukan Kill a weed academia vem nos procurar E quem procura acha Syrup na caixa Eu e tu a relaxa We de sabor a bolacha Levanta e baixa Desencaixa e engaixa P Pizza Apoios Apoios Eu e tu a relaxa